Acabei de chegar agora para a igrejinha aqui, estão vendo uma área de montanha por ali afora, a montanha é grande, está vendo cemitério altamente, está vendo? E por aqui também está vendo todo o sol, está vendo? Tem uma rádio gravatação aqui também, está vendo que a gente faz 3FM, a rádio gravatação aqui também nesse alto, aqui dos ovelhas. Manda ele soltar, solta ele, solta ele, solta ele, solta ele, solta ele, deixa ele correr, corre da puta que quiser agora. Se jogar, se jogar, vai para onde quiser. Olha o parquezinho das crianças brincando, não é bonito aqui? Aqui também a camada vai vendo só que fome. A gente chega até no meio assim ó, fecha fumaça, negrinho aqui do frio, todo frio também assim. A média bem uns 19 graus, 8, 2,19, nessa medida assim. Está frio ó, gente, tem pão, gostoso ó. E a paisagem da maré da Jovemita, aqui de gravata, a gente está olhando para a paisagem da Jovemita, está vendo? Não é bonita? 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 O pão low da Praxa Amara lá embaixo na BR, aqui ficou na BR, poxa aqui. E bom, está na Ponto Tota, maré. Olha aqui, sabe historicamente que ele está? Fora do céu Tem umas pedras bonitas aqui Olha o monte de pedra que tem Tem um negócio de umas pedras bonitas Aqui vocês estão vendo Dá uma rodada aqui Nas patas que tem aqui Vamos положir E os armados Convictos Se envolveu Quando deixou Caio A gente tem lá e cima. Aqui tem uma base aqui no cedo, onde é a cruzinha, que é alta, tem uns quilometros de altura, tem uma base alta, uns quilometros de altura, tem uma base direita, tem uma base alta, tem um ponto mais alto que tem que engravatar, para ver toda a localidade daqui de gravatar em roda, ver serra, ver cidade, ver daquilo que é mais bonito para se ver daqui. Tem muita gente até, muita gente aqui fazendo vida, tirando fotos, mostrando, no vento da serra tem um restaurante ali, muita coisa para o cara ver bonito. Agora eu vou passar lá na frente das tábuas do Cristo, é aqui mais na frente um pouco. Vendo aqui, tudo está mostrando, tirando fotos, olhando a paisagem também, tem uma pedra grande aqui, a frente aqui da rádio, a rádio 92.3, a rádio Gravatar, onde eu estou próximo aqui agora, e aqui tem o nome do Gravatar, e aqui tem a estrutura de pedra grande, e aqui tem até gravatar também, que é o pedra gravatar, que chama gravatar esse pedra de mato aqui, aqui ó, essa planta aqui chama gravatar, e aqui tem o pedra gravatar mesmo, e aqui é só o pedra de mato, isso aqui é o pedra de mato, isso aqui é o pedra de mato, isso aqui é o pedra de mato, o pedra de mato antigamente, não sei se ainda hoje faz isso, mas batia, batia o caldo, e fazia corda, essa peça aqui, tira esse coisinho a ver, que o bagaço que tem aqui dentro vai e corta, nessa planta, ainda tem gravatar, é aqui gravatar mesmo que ela não faz, e então ela não tem quebrar também, que alTS ART, e dá uma BLAR, insabem na rádio, blasfénita pra gente pique um tempo também, aí Alty, que tem que pagar também, a gente e os shape development luar, mais pedra por aqui mais pedra de gravata olha, cada torceira de gravata é bonita é bonito isso olha pra aí, rapaz aqui vem na cidade toda todas as barras da cidade o camarada vem daqui, vê serra, vê condomínio vê tudo, vê a BR, a BR lá na frente vê muita coisa daqui é uma visão muito boa o sol já se pô acabou subindo o sol mas não tá vendo mais o brilho de sol vamos por aqui, como é bonito muito bonito aqui o camarada fazer um passeio fazer uma visita é bonito a gente sempre gosta de mostrar quem não conhece fica vendo, quem não vê, fica vendo como é quer ver a pessoa de altura, mas nunca fui ainda não vi, não sei o que aí a gente tá mostrando, já adianta o camarada de chá não fui não, mas já vi como é aí pronto, é o que eu tô mostrando aqui e é bonito o que tem por ali ai, ai ai, ai por aqui também por aqui se a gente quiser tirar a vaca tem um caminho por aqui também, ó tem um caminho por aqui também, ó tem um caminho por aqui também, ó mais pedra por aqui, ó tem um caminho por aqui, muito mato, cuidado lá embaixo alto alto, é uma barreira medonha cheio de gravatar, pedra de gravatar mas tem aqui, ó tem muita torceira o pessoal deixa mesmo por causa que o lugar é gravatar e gravatar é a planta que estamos fizendo aqui ó, para mostrar a vocês vou mostrar o nome de gravatar ali que tá ali, não fui na frente dele ainda vou lá passar agora na frente pra mostrar o nome gravado ali de cimento grande o nome de gravatar eu não sei o que é e aqui é um presente terminar aqui pra vocês verem já mostrei, vou mostrar e aí vocês vão ver aí tudo tudo de bom pra vocês um abraço pra todos os seguidores tudo de bom, dá seu like, dá seu comentário tudo de bom, tchauzinho tchauzinho tchauzinho